Boa noite, telespectadores da Just V, de volta com mais um programa Marisa Blande para vocês todas as quartas-feiras a partir das 21 horas. E aqui do meu lado eu tenho o Nil, também conhecido como Dona Berta, que é um humorista e trabalha aqui na Just V, mexe, me lida com tudo, com câmera, com computador, faz os programas, produz os programas aqui, bota o croma para a gente trabalhar, todo pau que dá na parte técnica ele que resolve aqui e também ele é nas horas vagas, a Dona Berta, que é uma mulher sensual, mas hoje ele não está de mulher aqui não, entendeu? E vai falar para a gente um pouco sobre o carnaval, um pouco sobre o trabalho dele em peças de teatro, tudo bem, Nil? Tudo bem, boa noite Marisa, é um prazer estar aqui no teu programa, muito legal participar, ser entrevistado por Marisa Blande e vai ser um programa gostoso. E só para falar para os internautas, Dona Berta é um personagem que eu faço num programa aqui da casa, que é o Just News, que passa toda sexta-feira às 11h30 da noite. Então se você não conhece a Dona Berta vai ter que assistir sexta-feira às 11h30 da noite para conhecê-la pessoalmente. Legal. E me diz uma coisa, você está em cartaz, né? Com a peça O Pequeno Polegar. Aliás, você se inspira na Luana Piovani porque ela fez o Pequeno Príncipe, né? Porque não é o Pequeno Polegar, é o Pequeno Príncipe, que ela cortou o cabelo bem curtinho, parecia um homem para poder fazer, e se vestiu de príncipe para fazer a peça e tinha bonecos, né? Na peça, tinha coisas assim no palco. Você se inspirou nela? Em quem você se inspirou? E como é que é essa peça? Tipo assim, eu me inspirei nela, inclusive, estou colocando o aplique, amanhã estou brincando. Não, então, a Luana Piovani fez O Pequeno Príncipe, que é um espetáculo maravilhoso, né? E a gente está em cartaz no Teatro Ressurreição, lá no Jabaquara, com o Pequeno Polegar, que é um espetáculo infantil, mas assim, é um espetáculo gostoso, ele é infantil, mas não é um espetáculo bobo, chato, cansativo. É um espetáculo que foi pensado em divertir os pais e as crianças. E quando a gente montou esse espetáculo, eu acho que todo mundo tem que se inspirar no espetáculo O Pequeno Príncipe, da Luana Piovani. Por que eu digo isso? Porque O Pequeno Príncipe, além de ter um texto bonito e brilhante, eles investiram em cenários, investiram em figurinos, e nós do Pequeno Polegar também pensamos em fazer isso. Não tem aquele Alice no País das Maravilhas, que tinha, por exemplo, uma boneca gigante no palco, com as pernas, assim, abertas, a perna se apoiando no palco, assim, abertas, e a boneca de fundo, né? Que também foi com a Luana Piovani, com a Alice no País das Maravilhas. E também foi com a Luana Piovani, é verdade. Maravilhosa montagem. Mas já no Pequeno Polegar, a gente tem dois cenários maravilhosos. E sabe o que é legal, Marisa, no espetáculo O Pequeno Polegar? É a interação com o público. Durante todo o espetáculo, os atores descem até o público para fazer as cenas no meio da plateia. Então isso é legal, porque as crianças não esperam, né? Muito menos os pais, que os personagens vão sair do palco para fazer determinadas cenas lá em meio ao público. Isso é muito legal. Além do cenário belíssimo que a gente tem, Quem construiu o nosso cenário foi... Quem construiu, não. Quem desenhou o nosso cenário foi o mesmo que fez o cenário da Eliana, né? Eliana da Rede Record. Então você vê um cenário muito bonito, o cenário do espetáculo. Os figurinos também são muito bonitos. Tudo com material recicláveis. Os vilões da peça têm cabelos que são feitos de bucha vegetal. Sabe aquela bucha de tomar banho? Nossa! E é muito legal, aquelas buchas tingidas. Então só vendo mesmo, só indo até o teatro para conferir esse espetáculo maravilhoso, que me dá muito prazer de fazer. Eu faço dois personagens. Além de fazer o pai do pequeno polegar, né? Que é uma família sofrida e que decide abandonar os filhos na floresta por falta de condições financeiras para comprar alimento. Eu também faço vilão da história. Então é gostoso. Além de fazer o pai sofredor, eu faço vilão, que é malvado. É muito legal. E me diz uma coisa. Vocês estão em cartaz em que teatro? É ali no Teatro Ressurreição, no Jabaquara. Ao lado do metrô Jabaquara. Você desce ali no metrô Jabaquara, procura pelo Teatro Ressurreição na Rua dos Jornalistas. E vou lançar uma promoção aqui para você. Quem chegar no teatro, estamos aos sábados e domingos, às 4 horas da tarde. Quem chegar no teatro e disser assim, olha, eu assisti no programa Marisa Bland, a entrevista, vai pagar apenas 5 reais no ingresso. O ingresso custa 20 reais. Quem falar que assistiu aqui no programa da Marisa, vai ganhar um par de ingressos, 5 reais cada ingresso. Que legal. E as três primeiras vai pagar 1 real. Pronto. Promoção aqui. Posso agradecer aos apoiadores, aproveitar que estamos falando? Quero agradecer muito a Rádio Tropical FM, que está fazendo uma divulgação muito legal do espetáculo. Eles estão fazendo vários comerciais lá, durante a programação da rádio. Muito obrigado à Rádio Tropical. O Jornal Estadão, que também está com uma promoção muito legal para os assinantes, está dando essa força para a gente. A Just TV, que é essa casa maravilhosa. O Cadu também, que está apoiando a gente lá. E todo esse pessoal bacana que nos ajuda. O Restaurante Ling Ling, que manda alimentação para a gente. Porque já pensou um ator fazer um personagem de um vilão, um grandão, desnutrido? Então, obrigado, Restaurante Ling Ling, por mandar as quentinhas lá para a gente. Nossa, olha só. E queria saber uma coisa, porque você tem outros projetos também, que é em quadra de escola de samba, ensaiar. Como é que é trabalhar? No carnaval, você disse? É, no carnaval. Então, porque fora ator, né? Esse trabalho de ator que eu faço, trabalhar com criança, público infantil. É o Grito de Carnaval, né? Tem o Grito de Carnaval. É um programa que é exibido aqui na Just TV, toda sexta-feira, às oito e meia da noite. Eu sou apaixonado pelo carnaval. Você gosta de carnaval, Marisa? Adoro, adoro. Maravilhoso, né? E desde criança eu sou apaixonado pelo carnaval. E aí, um dia eu falei, nossa, eu gostaria de ter um programa de televisão, mas um programa para falar sobre carnaval. Porque no carnaval eles trabalham durante todo o ano. E esse trabalho não é mostrado. É mostrado ali durante 15 minutos, né? Na televisão. E aí eu falei, vou entrar com um programa na Just TV para falar sobre carnaval. Aí, deu super certo. O programa tem repercutido bastante dentro das quadras das escolas de samba, das comunidades do samba. E o legal é que a gente está conseguindo mostrar esse trabalho maravilhoso que é feito dentro das quadras das escolas de samba. Você sabia que as escolas de samba funcionam durante o ano todo? É mesmo? Sim, as escolas de samba funcionam durante todo o ano. E ninguém sabia desse trabalho. Então, o programa Grito de Carnaval acaba indo até essas quadras mostrar esses trabalhos que são feitos. Desde festas, desde trabalhos sociais. Por exemplo, tem escolas de samba que tem consultórios edontológicos maravilhosos. De graça. Então, eu falei, o programa veio para mostrar realmente esse lado do carnaval que as pessoas não conheciam. Porque na grande mídia, às vezes, só é mostrado as modelos. E não é mostrado o verdadeiro sambista, que é o verdadeiro artista. Então, no programa, a gente conta qual é a função de uma porta-bandeira, o quanto ela tem que se preparar para estar lá no dia do desfile oficial. A gente mostra como funciona uma comissão de frente, como é feito o trabalho de um carnavalesco, que é um trabalho maravilhoso, né? Que tem que se especializar para poder realizar esse trabalho. Então, tudo isso a gente mostra no programa Grito de Carnaval. E eu estou muito feliz com o retorno do programa e o quanto de mensagens de e-mails que as pessoas nos mandam comentando do programa. Nossa, que legal. E me diz uma coisa, é verdade que você tem crise de riso, enterro, batizado, esses eventos, assim, você tem crise de riso? É engraçada essa história, porque é só eu ir na igreja que eu tenho crise de riso. Batizado, tenho crise de riso. Casamento, eu tenho crise de riso. No casamento da minha irmã, do meu irmão, eu fui padrinho. E aí o juiz falou alguma coisinha lá, e aí eu comecei a dar risada. Tem até na filmagem eu dando risada, que nem um palhaço lá. Eu tenho também outra situação engraçada que aconteceu foi no velório do meu cunhado. Não era para eu ir, era para chorar, né? Velório a gente tem que chorar. Mas quando eu estou nervoso, qualquer coisa que aconteça me dá uma crise de riso. E é daquelas crises chatas que eu não consigo segurar. Aí no velório também tive uma crise de riso. Na minha primeira comunhão eu tive crise de riso. Você vê, só lugares que todo mundo está super sério, e eu lá rindo que nem um palhaço, e todo mundo olhando para a minha cara. E também um programa que eu fazia aqui na GSTV com a Marguerite, que é o Tarde Quente, eu também tive uma crise de riso ao vivo. Uma vez a gente estava dando uma notícia de morte, a mãe de uma atriz faleceu, e na hora de ler a notícia aconteceu alguma coisa nos bastidores, alguém levantou a mão numa hora errada, e aí me deu uma crise de riso. E para segurar? Gente, eu acho que isso é perigoso em determinadas horas, por exemplo, que foi um casal assaltado num farol lá na Zona Oeste de São Paulo, aqui, e a moça tinha 45 anos, estava com o marido, e o que aconteceu? Aconteceu que ele estava armado, bandido, e eles geralmente escondem a arma debaixo da roupa, assim, eles botam a roupa por cima e você nunca sabe se é uma arma de verdade, ou se é alguma outra coisa que ele está fingindo, ele fala que é uma arma, mas na verdade não é só para assustar a vítima. Eu sei que o rapaz se assustou, porque o marido da moça tirou a mão do volante, e no que tirou a mão do volante, ele se assustou e deu um tiro e pegou no rosto da moça, estilhaçou o vidro do carro. Nossa, e aí teve crise de riso. Não, não, e o cara não pôde fazer nada, o marido dela, e sobreviveu, porque não pegou nele o tiro, pegou na mulher. E aí, assim, eu acho que nessas horas, tem gente que, de repente, pode ter uma crise de riso, um acesso, assim, é uma reação que você não controla. Mas é verdade. Ou então, o simples fato dele tirar a mão do volante, já provocou essa reação. Então, você tem que tomar muito cuidado, de repente, com essas reações, dependendo da situação em que você se encontra. Eu também, eu costumava rir de tragédia, rir em determinadas situações. Mas você sabe que é uma situação incontrolável, você não consegue controlar. Às vezes, você não está achando nem graça, mas você tem essa crise de riso e começa a dar risada. E quanto mais você tenta se concentrar para ficar sério novamente, você começa a rir mais alto ainda. É estranho. Acho que os cientistas têm que fazer uma pesquisa, principalmente comigo, porque comigo é sempre que isso acontece. É sempre? Sempre. Nossa, mas que coisa, hein? E mais uma pergunta aqui. Você faz o programa ao vivo na Just TV, né? E se aconteceu alguma coisa inusitada, engraçada, durante a sua gravação do programa, né? Que é ao vivo? É. Então, na realidade, aconteceu. Essa vez, foi a única vez que aconteceu. Eu fui dar a notícia que a mãe de uma determinada atriz tinha falecido. E, no meio da notícia, começou a me dar vontade de dar risada, porque o Fábio levantou a mão lá atrás e eu achei que ele estava falando comigo. E ele bateu numa câmera e balançou tudo. E aí, eu não sei, na hora me deu uma crise de riso. E para controlar essa crise de riso e para falar da notícia, né? Quem estava assistindo em casa não entendeu nada. Falou, esse cara é doido. Esse cara é doido. Esse cara é doidão, porque está falando uma notícia de morte e está dando risada. Olha só. E vamos ver se a gente tem perguntas de internautas aqui. É isso aí. Se você quiser escrever para a Just TV, fazer pergunta para o nosso convidado, ou então também para as moçoilas que vêm a seguir, né? Com umas roupichas minúsculas, aí vocês vão ver só. São humoristas. Duas mulheres humoristas, que é uma coisa difícil, né? Porque mulher não paga mico. Mulher não quer, por exemplo, passar vergonha. Então, por exemplo, não tenta penetrar festa. Não tenta fazer essas coisas que o pessoal do Pânico faz. Mas essas duas fazem. Vão fazer isso e tudo mais, né, Marisa? Vão fazer isso e tudo mais. E tudo mais. E vocês vão ver, né? Então, façam perguntas. Vocês que estão na página da Just TV, clica no link ali, entra e manda pergunta para a gente direto aqui e participa, né? E que mais que eu vou... A pergunta que eu quero fazer para você agora. Ah, tá. Como que é trabalhar com criança, né? Porque criança é dispersiva, assim. Se ela não está gostando, ela chora. Ela sempre quer comer alguma coisa e está com fome. Então, a mãe sai e vai comprar pipoca. Aí, nessa hora que vai comprar pipoca, ela também se dispersa, entendeu? Como é que é trabalhar com criança? Para prender atenção, você tem que ser realmente muito bom, né? Realmente. Trabalhar, fazer teatro infantil, trabalhar com criança é muito difícil. Ainda mais eu. No meu caso, Marisa, eu faço personagem. Dois personagens que não são os personagens preferidos das crianças. Que é o pai do polegar, que decide abandonar o filho na floresta, né? No meio da história. E eu faço vilão também. Então, muitas vezes, as crianças têm medo do vilão. E o que acontece? Você tem que saber controlar. Porque nesse último sábado que eu fui fazer o espetáculo, eu entrei com o personagem vilão, que ele é um ogro, né? Um ogro que ele pega as criancinhas para fazer uma sopa, um casal de ogros, que são os vilões da história. E aí eu entrei exagerado no personagem, né? E aí eu vi que as crianças começaram a chorar. Algumas crianças pequenininhas que estavam na fileira da frente e começaram a chorar. Então, como eu falei na nossa peça, a gente tem muita interação com a plateia. Aí, numa determinada cena, a ogra, que faz o papel da ogra, que é a Audrey Cristina, minha amiga, ela decidiu... Ela falou assim, ah, pega... Não quero que você pegue essas crianças, que são os três atores mirins que fazem as crianças. Eu quero que você pegue aquelas lá. E apontou para a plateia. Quando ela apontou, as crianças já começaram a chorar, né? Achou, não, esse monstrão vai me pegar, vai me devorar. Aí você tem que ter uma sacada muito rápida. Quando eu vi que as crianças estavam chorando, eu olhei para a plateia, aí eu já fiz uma voz mais suave. Porque o ogre, ele tem uma voz meio assim e tal. Aí eu fiz uma voz mais suave e falei assim, ah, não, eu não gosto de criança que chora. Eu tenho dó. Aí a criança que estava no colo da mãe chorando, com o rosto virado, na hora olhou, ficou quietinha e começou a assistir o espetáculo. Então você tem que ter umas sacadas muito rápidas. Tem cenas que você interage com a plateia, com as crianças, e aí elas dispersam, elas começam a gritar. Então você tem que contornar a situação, dar um jeito de fazer com que elas voltem para o espetáculo. Então, quando eu estou de ogro, eu dou uns gritão. Oh, silêncio! Não sei o que, dentro do personagem, tento fazer alguma coisa que as crianças voltem ao espetáculo. Mas o espetáculo é tão bom que dificilmente elas dispersam, viu? É, eu também participei de uma atividade aí, de uma ONG, que faz uma vez por mês, no último sábado do mês, vai, por exemplo, num orfanato e promove atrações, recriação com as crianças, esse tipo de coisa. Eu contratei o Palhaço Fufu, que eu entrevistei aqui no meu programa. Legal, eu conheço. Para ir lá e fazer brincadeiras. Então ele enchia a bexiga, fazia brincadeira de estátua, fazia brincadeira da cadeira, fazia aquela outra brincadeira de quem estourava a bexiga primeiro e tal, essas coisas. E eu banquei, porque eu falei, eu vou fazer uma coisa que eu acredito que vá beneficiar o próximo e eu acho legal isso. E eu participei ativamente dessa atividade da ONG. E o Palhaço Fufu, na verdade, ele não cobrou nada. Ele foi lá e fez por gosto mesmo e só cobrou as fotos, porque a gente vai fazer agora também um quadrinho de cada criança, que é a fotografia emoldurada. E a gente vai distribuir esse quadrinho para cada criança lá. E agora no último domingo de setembro, no último sábado de setembro, perdão, a gente vai fazer mais show no orfanato e distribuir esses quadrinhos. E ele só cobrou os quadrinhos. Olha que legal. Ele fez tudo de graça, as brincadeiras. Pintou, ele pintou o rosto das crianças, tudo de graça. E eu quero mandar um beijão para o Palhaço Fufu, agradecer. Obrigada por ter se engajado nessa. É muito importante a gente fazer esse tipo de coisa. Beijo, Palhaço Fufu. E você sabe, Marisa, que eu já fui palhaço. Já fui palhaço? Já fui palhaço. E o engraçado é que quando eu falo para as pessoas que eu já fui palhaço, as pessoas não acreditam. Porque eu sou muito tímido. Você me vê aqui na TV diariamente. Não, eu sou tímida. Eu sou tímida e apresento programa, gente. Mas eu sou muito tímido. Muito tímido mesmo. Então as pessoas não acreditam quando eu falo que sou ator, quando eu falo que já fui palhaço. As pessoas falam, mas como você é palhaço? Mas tem essa velha história, né? Quando você entra num personagem, você incorpora. Parece que é um momento mágico, né? É um momento mágico. Você começa a fazer e todo o teu corpo responde como personagem, não como você mesmo. É verdade. Porque eu sou super tímido. Eu chego num lugar que tem muita gente e já chego assim, meio cabeça abaixo, olho para um lado e para o outro. Legal. E tem como dar um intervalo agora? Vamos ter uns cinco minutinhos agora de intervalo. E na volta vocês vão ter uma surpresinha aí, tá bom? Ok. Então só dar um recadinho final. Só dar um recadinho final. Vamos fazer as apresentações finais, né? É, vamos lá. Passar e-mail, telefone de contato. Então para você que quer assistir o Pequeno Polegar, um espetáculo maravilhoso, você vai fazer o seguinte. Você vai no Teatro Ressurreição, no Jabaquara, lá na Rua dos Jornalistas. Falou que assistiu no programa Marisa Blande, você vai pagar somente cinco reais. E olha que o espetáculo custa vinte reais. É uma boa, não é, Marisa? Boa. Pagar só cinco reais no espetáculo de qualidade, com cenário bem feito, figurinos maravilhosos. E agradecer o convite, por participar do seu programa. E é isso aí. Brigadão, Marisa. E obrigada. E daqui a pouquinho de volta com o programa Marisa Blande. A Dias TV conquistou um milhão. Ops, espera aí. Volta a fita. A Dias TV conquistou um milhão de acessos no YouTube. Obrigado aos internautas por mais essa conquista. Dias TV, conectada ao mundo. E aí, tudo bem? Eu sou o Marcio Gassi e estou aqui para divulgar uma nova ferramenta que tentou. É o InVideo, um fantástico serviço de vídeo-mail que pode também ser usado como Scrapnorkut nos seus blogs ou em redes sociais. Acesse o site que está aparecendo aí embaixo. gratuitamente e comece a gravar seus vídeos. Você pode enviar para quem você quiser. Para e-mail comum. E a pessoa não precisa ser cadastrada. Tá bom? É isso aí. Anota a minha dica. E se liga, hein? Uma boa. Você já pensou em anunciar a marca de sua empresa na Dias TV? Então chegou a sua hora de conectar a sua empresa ao mundo. A Dias TV proporciona uma audiência garantida para o sucesso comercial de sua empresa ou vendas de produto em nossa programação. Seja ela feita por você ou por um de nossos apresentadores. A Dias TV possui mais de 500 mil acessos mensais e mais de 500 sites retransmitindo. São pessoas do mundo todo, conectadas e assistindo a nossa programação. Proporcionamos a você honestidade e segurança na hora de anunciar o seu produto. Entre em contato conosco e descubra qual a melhor opção que atenda a sua necessidade e a de sua empresa. A Dias TV A Dias TV Você que é produtor independente e deseja ter um programa aqui na Dias TV, encaminhe seu projeto para contato. Nosso estúdio possui infraestrutura de qualidade e equipamentos de ponta operados por profissionais do ramo. Nosso sistema de transmissão é único e exclusivo, permitindo assim o uso ao vivo dos programas, com interatividade com seus internautas. Diferente de outras televisões, garantimos uma transmissão ao vivo de qualidade, rápida, contínua e sem falha. Além do programa ficar disponível e on demand para aqueles que perderam a programação ao vivo. Não perca mais tempo e faça parte da família Dias TV. E de volta aqui com o programa Marisa Blandi. Do meu lado eu tenho o Piquenique. Na verdade é Mara e Nick, mas formam a dupla Piquenique, que vocês já viram aqui numa gravação anterior, né? Com pouca roupa e muito assunto. Tudo bem com vocês? Tudo bem, e você? Então, eu queria saber uma coisa, porque vocês fazem uma linha assim, tipo pânico, e dizem que é difícil mulher humorista, porque mulher não paga mico, né? Mulher, por exemplo, não vai numa festa, tentar entrar de bico e ser barrada, de repente, na portaria. A mulher não passa por isso, mas vocês passam por tudo, né? A gente passa por qualquer coisa, mesmo porque nós somos fininhas, né? Então a gente passa em qualquer lugar mesmo. A gente é brachinha, a gente passa. Se são fininhas, a gente é fina, a gente passa em qualquer lugar. É, tem uma coisa da mulher brasileira, dela não querer pagar um mico, isso também é essa coisa da brasileira. Nós somos brasileiras com alma brasileira. A gente paga mico, paga King Kong, enfim, chimpanzé. Mas você é por baixo da porta, né? Tudo, tudo. Não tem problema. O que tiver, a gente encara. Vocês acham que é um problema ser considerado inconveniente em algum determinado lugar ou não? Vocês são mesmo? É legal ser inconveniente. Eu acho que o problema é para quem está sendo incomodado, não para mim. A gente é divertido, isso mesmo. Nossa intenção é essa, é ser inconveniente. É ser inconveniente, né? O que vocês acham da Sabrina Sato no programa Pânico, né? Ter representado o Brasil no exterior, em Ibiza, que eles foram para Ibiza, né? Rebolando o bumbum assim e falando Brasil, Brasil. Quer dizer, o Brasil é o bumbum dela. O que os outros vão pensar? Ou se isso é legal? O que é isso? Na verdade, eu acho assim, o nosso país está literalmente uma merda, né? Mas eu não acho legal ficar com essa imagem de bunda assim lá fora, entendeu? Caipirinha, bunda, samba, mulato. Eu acho o legal é mostrar o outro lado também. Mesmo que ela é uma mistura, né? Ela tem cara de japonesa falando do Brasil, meio morena, meio loira. Não, mas ela é gente boa, viu, gente? Eu gosto dela. Eu acho que ela está fazendo papel dela. Ninguém está querendo criticar, né? A imagem que está colocando lá fora, eu acho que é muito só bunda. Brasil, o pessoal vem para cá para ver bunda. Porque assim, é fácil rebolar e falar Brasil, né? Por exemplo, olha lá. Brasil, Brasil. Legal, né? Então, também faço. Não, é o seguinte, gente, é porque lá na Europa o pessoal faz top less na boa na praia. Agora, bumbum aparecendo e ninguém mostra. Assim, tipo, biquíni enfiado, né? Fio dental, uma coisa brasileira, uma coisa que eles não estão acostumados. Então, da mesma forma que a gente olha e fala ó pro top less deles, eles olham e falam ó pra nossa bunda de fora, né? E aí, como é que vocês se sentiriam numa situação dessa? De fato, assim, realmente é um costume europeu fazer top less. Eles encaram isso daí com muita naturalidade. E também é um costume do Brasil usar um biquíni minúsculo na parte de baixo. Brasileira adora marquinha e tudo mais. É, assim, eu não acho ruim isso, entendeu? Porque já é uma marca registrada do Brasil usar biquíni pequeno. Eu só acho ruim só divulgar bunda lá fora. Isso é muito péssimo. Mesmo porque chama bem mais atenção, né? A bunda é bem maior do que o peito, né? É, quase sempre. Mas no caso da brasileira, é bem maior. É, é verdade, né? É mais atenção. E vocês se submeteriam a experiências como colocar faixas no corpo, colado de papel, colado no corpo, né? E fazer o bronzeamento artificial por cima, pra parecer pra queimar daquele jeito, né? Com as faixas tapando. E parecer depois, quando tirar a faixa, parecer uma zebra, né? Parecer ficar branco onde tava a faixa e parecer uma zebra. Vocês fariam isso? A Sabrina fez. Quanto que ela ganhou? Pra fazer isso. É, eu acho assim, pagando bem que mal tem, né? Acho que é o que eu falei. Ela tá fazendo o papel dela que no contexto dela até ficou bacana. Eu particularmente não faria. Mas, quer dizer... Hoje, sei lá, é uma hora de te tira pra ficar branco. E uma semana depois pra tirar as tiras. Se o cachê for bom, a gente pode depois fazer umas 20 sessões de bronzeamento pra tirar as manchas, talvez, né? E vocês, vocês são atrizes de televisão? O que que vocês são? Na verdade, a gente faz um pouco de tudo. A gente trabalha com um modelo, com um manequim, com uma atriz, com um manicure, vidente. Gente, você acha que a televisão paga mais que teatro, paga mais que outras coisas? Como é que é isso? Eu acredito que sim. Na verdade, a gente tá começando ainda, tá? Estamos aqui, ó. Gente, desculpa. As mensagens que vocês mandaram pro convidado anterior estão chegando só agora. Então, eu vou ler, porque elas também são artistas, elas podem responder, tá? A Lívia mandou essa mensagem. Se ator de televisão ganha mais do que ator de teatro. Lívia, beijo. Obrigada pela participação. E vamos ver se a gente tem mais mensagens aqui. Não. Obrigada pela participação do Salvador Dias. Também, obrigada. E mais uma mensagem. Marisa. Ah, ele tá falando que quer ir no teatro ver a peça, como é que ele faz. Ele já falou o endereço, onde que ele tá apresentando a peça, né? Mas, depois a gente... Fala aí, fala aí, dona Berta. Teatro Ressurreição, o quê? No Jabaquara. No Jabaquara. Vai lá, no Teatro Ressurreição Jabaquara. Obrigada pela participação. Beijos. E temos mais perguntas para as convidadas aqui, né? Vocês permitiriam que os corpos de vocês fossem amarrados numa cadeira, vocês deitados na cadeira, né? E, de repente, jogassem leite no pé de vocês, né? Despejassem leite no pé de vocês para uma zebra, ó, eu zebra... Para uma cabra, ou um bode, ou um bezerro lamber o pé e vocês morrerem de cócegas, todas amarradas ali na cadeira, ou não? Vocês não permitiriam que isso acontecesse? Eu permitiria, porque, como eu falei, a gente tá aqui pra pagar mico mesmo e a gente paga todos os micos. Coitado do bezerro, né? Só que ele fica com dó do bicho, que talvez morresse intoxicado com o meu chulé. Se fosse nela, ele é um chulé terrível. Em mim, eu não sofro desse mal, mas nela... Coitadinho do bicho. Você é terrível. Não, porque a Sabrina fez isso, né? Ela foi amarrada e com o pé ali exposto e, de repente, despejaram o leite e o bezerro começou a lamber o pé e ela morrendo de cócegas, não podia se soltar porque tava presa ali. Realmente, acho que pra gente ganhar dinheiro nesse país tem que fazer algum sacrifício, né? E não é só na profissão da Sabrina Sato, é em todas as profissões. Exatamente. A gente faz muito sacrifício. Sei lá, ela já fez muita coisa também. Ela já tomou, já bebeu coisas horríveis, que acho que é pior do que... Me conta, me conta alguma coisa que eu não tenha visto da Sabrina Sato. Ela tinha uma prova que elas tinham que juntar um líquido e pegar esse líquido de punhados e levar pra um outro lugar. E quem perdesse tinha que tomar uma mistura de feijoada com peixe e leite condensado. Uma coisa assim, bem horrível. E aí, ela e a equipe dela tomou um caneco inteirinho. Eu vi ela comendo uns bichos vivos, umas minhocas, uns verminhos, não sei. Isso não faria. Barata. Porque teve um reality show na Globo, que acho que não deu certo. Foi o primeiro que eles fizeram, acho que antes até do Big Brother, né? Que o pessoal tinha que ir pra uma selva comer grilo, né? Como era o nome daquilo, vocês lembram? No Limite. No Limite, é. No Limite. E aí, parece que não deu muito certo. Acho que as pessoas não se adaptaram muito com a situação, né? Não, é uma alimentação muito saudável, eu acho. Não faz parte do meu paladar. Ah, gente, é proteína. É proteína. Imagina, bicho. Bicho é proteína. Entendeu? Se ele for andando, economiza até o esforço da mastigada, né? Ele já vai entrando. Ele já vai entrando na goela, vai andando e você não precisa mastigar. Entendeu? É bicho, gente. Coitado do brilho, gente. Ai, não faria isso, não. É assim, coitado do bicho. Eu jamais comeria qualquer bicho. Adoro bicho, viu, gente? Eu sou a favor dos bichinhos. Não, é o seguinte, é aquela tempeninha dos bichos. Então, ela não quer matar, entendeu? Pra não precisar comer e matar. A gente prefere que as pessoas matem pra gente o boi e já vem assadinho. Eu adoro churrascaria. Não vou ser hipócrita, não. Eu adoro bicho, mas eu prefiro ir já assadinho, assim, com batatinha em volta. Assim, é bacana, entendeu? Ah, entendi. Isso não é nada contra a dieta animal, né? Não, não. Não. Mesmo porque, como você falou, o seu irmão não precisa de proteína. Proteína? Mas não precisa ser viva, né? Não, eu gosto do Hades, sabe? O Hades tem soja, então já tem proteína. E você bebe, assim, de golão e tal, e tem vitamina. Tem A, B12, B6, C, D e E. Tem cinco vitaminas. O Hades tem cinco vitaminas. É impressionante. Eles botam vitamina... Gente, Hades, comercial, cachê, bacana pra ela, hein? É pão, viu? Não, é impressionante porque o sabor é artificial. Não tem nada de fruta ali. Ali tudo é fruta, é feita em laboratório. Mas a soja é natural. A soja tá ali, entendeu? Agora a fruta não tá. E outra coisa que eu queria saber de vocês, né? Qual que é a linha de vocês e se vocês pagam mico? Porque, por exemplo, eu vou muito em evento. Eu uso a carteirinha da Just TV pra entrar nos eventos. Eu falo, ó, sou jornalista e tal. E vou em inauguração de danceteria, de... Como é que é? Lançamento de livro, inauguração de danceteria. Essas coisas a gente sempre vai. E sempre corre o risco de alguém na porta da balada falar, não, você não vai entrar, tá barrada. E a maioria das pessoas que vão, que a gente conhece, são homens. Porque mulher não paga mico, que eu já falei pra vocês, né? Nós pagamos. Mas vocês pagam mico, né? Vocês diriam no robaço. A gente paga mico, mas a gente gosta de receber também onças, garopas, assim. Não tem problema, não. Como é que é isso? Não, mas na caradura, a gente paga o mico e gosta de receber onças, garopas. Não, a gente paga mico. Se tiver que entrar de bicão em festa, se tiver que fazer entrevista, correr atrás de alguém, a gente faz, assim, super na boa, assim. Não tem tempo ruim, não. Nossa, temos mensagens aqui de internautas. Olha só. Vamos lá, legal, gostei, gostei. Olha aqui, o Manuel, mandem de onde vocês estão escrevendo também o lugar, tal. Manuel tá falando, elas são gostosas. Ui, você não viu a gente pelada. É, você não viu o resto aqui, tem muita coisa. Você não viu o resto, daqui a pouco elas vão ficar em pé aqui pra vocês verem, tá? Obrigada, Manuel. E temos mais perguntas aqui. Elas têm namorado? Góis? Góis? Você é o meu amigo Góis, que tem restaurante ali no Itaim, ou não? Ih, tá intrigado. Ah, não, não. Acho que não é, não é o mesmo Góis, né? O Góis já escreveu aqui pro programa. Se tem restaurante no Itaim, a gente vai jantar depois, aí não tem erro, não. E se vocês quiserem participar do programa, é só escrever, tem mensagem ali, vocês no site da Just TV, que vocês já estão no site, porque vocês estão vendo a gente. É só entrar ali, escrever a sua mensagem e enviar pra gente, que a gente lê no ar, ao vivo, na bucha, pra vocês ir respondendo no ato, na hora. Na bucha e no canhão. Na bucha e no canhão. Que canhão é esse? Me explica. Pois é, é o canhão sacana. Nova tecnologia, entendeu? As armas modernas. Me explica, me explica esse canhão. É inveja, né, gente? É intriga da oposição, posso fazer nada. É verdade, né? É intriga da oposição. E mais mensagens. Manda, manda, manda. Mais mensagens. O que você ia falar? Não ia falar nada. Não, nada não. Nada não. Mensagem, mensagem. Mensagem. Eu adoro mensagens. Ela já tem alguém para votar para prefeito? João, acho que é candidato. Já, já tenho. Ele é candidato aqui. Eu não vou puxar a sardinha para o lado de ninguém, não. Não é. Isso aí eu vou colocar na urna, lá no dia da eleição. Mas eu acho que vocês têm que pensar bem. Tem gente que promete muito e não cumpre, né? Acho que eu li uma frase na Veja que já descreve isso daí perfeitamente, que é as promessas deviam ser obrigatórias e os votos facultativos. Então, eu acho que é isso. Pensem bem antes de votar. É mesmo, eu vi essa reportagem também. É verdade. Eu não lembro quem é o autor da frase, mas é ótima. Acho que devia ser assim. Porque a Constituição fala em voto, mas não fala em voto obrigatório. Então, se esse voto for facultativo ou for indireto, porque na nossa democracia é direta. Mas tem um caso que se, por exemplo, nos últimos dois anos do mandato do presidente, o presidente morreu e não tiver vice para assumir, vão se fazer eleições indiretas através do Congresso Nacional. Então, quer dizer, o voto direto não é a cláusula pétrea, que eles chamam da Constituição. Mas o voto em si é. Então, ninguém pode abolir o voto. Todo mundo tem que votar mesmo. E não existe a lei obrigando as promessas. Porque eu posso chegar lá e falar que o salário vai aumentar para um milhão de reais. Gente, eu prometo. Eu prometo. Cuidado. Não tem ninguém para me obrigar realmente a cumprir o que eu fiz. Eu prometo que eu vou responder as perguntas que não tiveram direção política. Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto. Gente, chegando mensagem abessa. Está chegando mensagem abessa aqui para vocês. Olha só. Vamos lá. Mensagem. Elas se candidatariam a vereadoras de São Paulo. João, de novo, vereadoras de São Paulo. Gostei. A gente já tem funk aqui. Você viu? Olha, não sei. Não, a vereadora de São Paulo. Se a gente se candidataria a vereadora? Não sei. A gente não ia poder ser tão cômica, né? Senão o povo ia bater na gente. Melhor não. Não, não. Não, olha, talvez mais para frente. A ideia não é ruim. Deixa a gente ficar mais popular, né? Quem sabe a gente consegue arrecadar mais votos na cidade. A gente tem que ter um programa aqui na Just TV, né? Vem cá. É, deixa a coisa rolar de repente. Deixa esquentar primeiro, né? Mas valeu, viu, João? Estou gostando, viu? Se tiver mais eleitores assim que você, a gente se candidata. E mais perguntas aqui. Flávia está perguntando. Mulher, hein? Mulher. Flávia, vai lá. Mulher está perguntando. O que elas acham das mulheres estarem se beijando? Gente, é lésbica? Não, não. Será? O que elas acham? Olha, não tenho nada contra. Eu acho que todo mundo tem livre-arbítrio, pode fazer o que quiser, desde que esteja feliz e não prejudique ninguém. É o que eu penso. É, eu acho que é menos feio do que ver dois homens, acho. Não. Também não tem nada contra, mas... Eu acho que feio é roubar, mentir, entendeu? E sacanear os outros. O resto é tranquilo. Mas a mulher não quer beijar, beija. Eu acho que as pessoas se estressam muito com coisas pequenas. As pessoas deviam se preocupar mais com coisas maiores, entendeu? É verdade. E Cacá aqui está falando, quero fazer amor com elas. Nossa, Cacá, você não ia aguentar, Cacá. Nossa, gente, hoje está complicado, esse povo está levando tudo por trás, gente. Cara, você... Que coisa. Você... Ia ser gozado, entendeu? Porque eu acho que você ia morrer de rir antes. Gente, hoje em dia dá para fazer amor pela web, né? Tipo, você virtualmente fazer amor também dá. Sexo virtual? Sexo virtual. De repente vocês podiam receber os... Ou digital, né? Eu vou abrir uma conta que aceita cartão de crédito, quem sabe, né? A gente pode... Quem sabe, né? Dar uma grana boa, quem sabe. Não, estou brincando, brincando. Sexo digital, né? Sexo digital. Isso, assinatura por extensa. Temos mais perguntas aqui. Vamos lá, gente. Sou de Manaus e gostei delas. São bem engraçadas. É Giovana, mulher também. Legal, Giovana. Valeu. Beijo. Valeu, Giovana. Beijo, beijo. Manaus, vamos visitar vocês quando estiver com grana. A gente vai com peito, com bunda. A gente vai visitar Manaus, entendeu? Vocês vão visitar o quê? Manaus. Manaus, ah. Adoro viajar. Adoro. A gente vai. Baixou um pouquinho daquela parte do político na gente da promessa. A gente está prometendo que vai para Manaus uma hora. Não, estou prometendo. Estou falando que vou. O que a gente está transmitindo aqui? O site aqui está aparecendo ou não está aparecendo nada. Ah, está bom. Estou transmitindo? Está legal. Mandem mais mensagens. É isso, gente. Manda mais mensagens. A gente vai respondendo conforme a pergunta. A gente fica até meia-noite a hoje. Pode? Espera aí. Tranquilo. Ah, legal, legal, legal. E queria saber mais uma coisa de vocês aqui. Vamos lá. O que vocês fariam se vocês estivessem dentro de um avião e te empurrassem de propósito para fora da porta à força com paraquedas, claro, né? Sem paraquedas não, porque vocês iam morrer, mas com paraquedas empurrassem vocês para fora de propósito. Vocês levariam isso numa boa? Porque a Sabrina teve que enfrentar isso, né? Vocês estão sabendo, né? Se eu soubesse que era uma brincadeira, que eu tivesse que me... Se fosse uma coisa combinada, olha, você vai ter que saltar de um avião de paraquedas, né? O paraquedas já foi testado. Tem que ter reserva também. Vai que falha o primeiro. Ia dar um puta do medo. Nossa, eu ia, né? Eu ia. Eu sou meio aventureira. Se eu gosto de paraquedas, asa delta, assim, eu vou na boa. Agora, se empurrasse as duas, ia ser mais legal. Porque a gente já terminou de contar a piada conforme no ar mesmo, entendeu? Gente, eu lembro de um quadro que teve no Pânico, que, assim, elas eram empurradas do avião e lá de cima, elas tinham que... Lá embaixo tinha uma conta matemática. Por exemplo, 5 mais 2 menos 3, assim, uma conta meio complicadinha, escrita no solo, assim, no gramado, né? E elas tinham que ler aquela conta e fazer o cálculo e quando elas chegassem no solo, elas tinham que dizer o resultado da conta. Quer dizer, a pessoa nervosa, sendo empurrada do avião, no ar, voando, assim, tinha que fazer a conta na cabeça e dizer o resultado da conta quando chegasse no solo. Uma menina acertou, conseguiu fazer o resultado da conta. As outras ficaram perdidas. Na verdade, o meu problema não é matemática, que eu sou míope, eu acho que eu não ia enxergar. Você não ia enxergar. E aquela amnésiazinha, você ia lembrar que você ia ter aquela chance no ar, que você tinha que ver o homem e fazer a conta. Você não desmaiasse no caminho, talvez, mais de perto, né? Eu conseguisse lembrar, mas... Gente, que coisa... Só estando lá pra saber. Meu, ia ficar uma coisa meio louca, assim, porque, meu, já pensou a sensação? Você correndo risco de vida ali, prestes a morrer, qualquer coisa que acontecesse, e tendo que fazer uma conta matemática no ar, em pleno ar, gente. Eu vi pior. Bom, eu tenho horror a cachorro quente. Eu vi elas que tinham que votas a delta enchendo o cachorro quente, quem fizesse o maior número ganhava também. É, absurdo. Eu acho que esse daí é pior. É pior, não dá de quando se escorrer com o negócio, uma meleca. E temos mais mensagens aqui, gente. Vamos lá, galera, mensagens. Mensagens, vamos ver. Miriana Gomes, da Espanha. Galera, que legal. Mulher é da, participa mesmo. É a nossa vez. Da Espanha, escrevendo aqui pra gente, que legal, olha só. Elas já fizeram algum trabalho fora do Brasil? Sou modelo e estou trabalhando aqui. Miriana Gomes, da Espanha. Ainda não. A guarda. Mas espero que sim. Eu acredito, entendeu? Tenho fé que um dia eu vou conseguir fazer alguma coisa fora, talvez. Eu acho legal, eu adoro viajar, como eu falei. Se tiver essa oportunidade, vai ser maravilhoso. Mas, por enquanto, aqui no Brasil só. E mandem mensagens aqui no site da Just TV. Você entra, você já está no site porque você está vendo a gente aqui. Aí é só ir lá onde você tem que escrever a mensagem. Escreve e envia pra gente que a gente responde no ato, na bucha. E mais mensagens aqui, olha só. Osvaldo Júnior, manda um alô pro pessoal da EGS Fortaleza Ceará. Aqui está todo mundo ligado na Just TV. Beijos pra você. Obrigada pela participação. Beijos. E temos mais mensagens. Mais uma mensagem aqui. Como elas fazem... Gente, posso ler isso? Elas fazem sexo oral. Carlos Eduardo. Nossa, você é safada. Ele acha que é causa do horário e já está fazendo o que eu conto. Gente... Nós somos irmãs em primeiro lugar. Então, é... Eu acho que essa pergunta é meio obscena demais. A gente prefere falar palavrão. Vocês preferem falar palavrão? É, eu prefiro falar palavrão. A história dessa pergunta foi foda, cara. É o seguinte, vocês têm um show preparado já pra fazer em pé? Você ensaiou? Eu não ensaiou em nada. Você não ensaiou em nada? Não, mas a gente programica fácil aqui, sem problemas. Quer fazer alguma coisa em pé? Porque o programa está terminando, faltam dois minutos. Dois minutos. Mas tem que prorrogar, porque atrasou cinco minutos. É isso aí, ó. Tem que prorrogar. Atrasou cinco minutos. Justiça. 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 Justiça aqui, porque atrasou cinco minutos pra começar. Não deu croma aqui direito. Tudo bem. Querem fazer um chãozinho? Então, sei lá, a gente podia... Ah, é? O que vocês querem fazer? Sei lá. Fiquem em pé, fiquem em pé, fiquem em pé. Você veio fazer o que aqui hoje? O que você veio fazer aqui? Então, não sei, ó. Eu acho assim, a galera está muito afim de ver a gente pra conhecer a gente. Eles acham que a gente é gostosa, né? Então, tipo assim, sei lá, esse negócio de... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Brasil. Sei lá. Eu acho que vocês se enganaram. Não é gostosa, não, ó. Olha, gente... Sem graça branquela, eu não gosto. Olha, fica na sua. Sou mais eu. Fica, ó. Não, gente, vem cá, vamos falar a verdade. Mandem mensagens a respeito disso, tá? É verdade. Somos... Ah, ninguém contou o detalhe, somos irmãs. Eu já falei. Ela tem amnésia, eu já falei. Ah, eu não lembro. Ah, falou do negócio da Madonna. Ela deixou da Madonna antes de comprar o ingresso, né? Foi ela que comprou. Não, é, eu fiquei... Eu trabalhei 30 dias pra comprar o ingresso. Você fez isso? Vou ficar mais 5 dias passando fome por causa disso. Legal. Você acampou também lá com a barraquinha? Ela acampou. É, eu peguei o meu pó da barraca lá, minha filha, mas, assim, a hora que eu via, já tinha uma filha imensa atrás. Gente sofrendo à toa, né? É muito mais fácil. Eu acampava pra ver o Elvis Presley. Ela acampou pra ver a Madonna. Eu não fiz nada disso, gente. Eu só... Telefone de contato? Gente, acabou já? Acabou? E-mail. Atrasou! Galera, pede aí. Manda mensagem pedindo pra gente. Então, ó, telefone de contato. Vamos lá. 011-8190-bicha-bicha, quer dizer, 24-24. É isso aí, copiaram? 8190-bicha-bicha. Pode ser pra mim e pra ela esse contato, tá? Nós duas. Seu e-mail também. São duas bichas, bicha-bicha. M.li6li, tá? Arroba hotmail.com, tá bom? M.li6li, meia dúzia, arroba hotmail.com. Eu... Manda mensagens. Eu, nike, nike.art, com temudo, arroba gmail.com. Manda mensagem, um monte de perguntinhas. Vou respondendo de acordo com elas. Legal! Gente, ó. Boa noite, adorei participar do Just TV. Também adorei. Muito obrigada pelo convite, você também. E esperamos um próximo convite pra gente bagunçar um pouquinho mais de tempo com esses produtores que estão nos apressando. A galera que é legal, viu? Show de bola. Eles são legais, eles são muito apressados, gente. É, não sei o que eles aguentam, gente. É. A verdade é essa. Beijo pra vocês, obrigada pela participação... Opa, deixa eu falar aqui. Beijo pra vocês, obrigada pela participação, pela audiência no programa Marisa Bland na Just TV, toda quarta-feira, a partir das 21 horas. Vejo vocês semana que vem. Beijos, até lá! Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!